Cheguei com um pouquinho de atraso, mas... Começou a corrida dos barcos malucos de Augusto. Rapaz... Meu irmão, cara! Muita erva da cabeça, cara! Liberdade está dentro da cabeça... Representa mais jamais! É um barco movido a marihuana, cara! O Mar Nacional Índia! Ah, começou a chover, gente! As cores da bandeira da Polônia... Aquele outro ali está sendo revocado! Eu não sei se está participando, acho que não! Não, não sei se... Não, eu acho que é um barco, devemos ter porado... Não sei se... Não sei se... Não sei se... Não sei se... Parado Parco altamente estranho ali Tipo uma marioneta gigante Número 5 Só queria saber o que representa esse boneco Talvez algum santo, não sei Não deve ser santo não O cara não é santo não Aquele outro barco ali Rádio Rádio barco Aquele outro barco aqui não tão impressionante Mas o pessoal aplaude Não sei se aquele é alguma personalidade famosa Parece que isso é alguma coisa de Formula 1 Agora que eu estou entendendo É tipo... Tipo pra... Fazer propaganda É... É... Os filtros VIX É filtro pra carro Malquinho de acho é aquilo É... É... É o barco do orgulho gay? 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 Não quem se faz Pra quem não sabe Elen é... É... Romano Narguilé em pleno barco, que representa um árabe, um andiano, não sei o que. Esse outro barco de... Acho que é o número 8, não vi direito. Não sei exatamente o que representa. Talvez pescadores? Não sei. Não sei o que representa. Talvez a cidade de Augusto? Tem um ali que representa um cisne gigante, cara. Impressionante. Agora estou entendendo aquele navio. Aquele navio ontem, gente. O que os caras estavam rebocados era ele. Eu não estou entendendo. Aquele navio ontem... O que ele estava rebocando era ele. Opa! Vocês viram que eu vi? Vamos sim! Aqui! Aqui! Feitinho sacana, hein? Aqui! Eita! 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 Dá um zoom aqui, mano. Parece alguma... Uma passagem histórica, não sei. É! Normalmente, tem baiano aqui. É! Lembrando, eu estou aqui... Festival dos barcos malucos de Augusto. Tem gente de toda a cidade aqui. De outras partes também. É mundialmente famoso. Ó! Alô, galera! É! O outro barco, de número 4, representa... Eu acredito... Antigas fábulas de... Ah, não, não! Eu acredito que seja times de futebol. Porque eles estão em cima de um campo de futebol. Sejam... Talvez sejam os mascotes de times de futebol daqui. Não sei. Aquele outro... Acredito que ele faça alusão a uns 101 Dálmatas. Tem uma bandeira que eu não consigo ver. Não sei o que representa. Não sei o que representa. Castigo do... Castigo do... Armistício? Uma coisa assim. Hum... Aquele... Número 13 realmente leva o número merecido. Que eu não vejo nada de interessante nesse barco. A não ser a lourinha. O que é isso? Gente, o que é isso? É um monstro de espaguete voador? Meu amigo! É... É um monstro de espaguete voador que eu não consigo ver. É um monstro de espaguete voador? Tem um retardatário ali de número 23 O melhor barco de todos Patinho ali Tem um planador maluco ali em cima Aquele ali, o pessoal ali está tendo um pouquinho de problema, acho que com o motor Ah, cocuricó Magnífico assim pela ingenuosidade Muito legal, muito legal Tentando entender aqui, número 16, 17 disso hoje Tudo acoplado um no outro Pessoal, me afastei um pouquinho da competição Para ver se encontrava uma colega minha aqui, agora Ela me ligou agora, está me dizendo que vai rolar uma tempestade aqui Eu acho que Melhor eu arranjar algum abrigo Valeu galera Gente, parece que é verdade mesmo que vai rolar uma tempestade aqui Eu vou cair fora mano Eu vou tomando Está caindo muita chuva aqui galera Está caindo raios também Eu estou sem abrigo aqui Estou sem abrigo aqui Estou aqui em um alpendre cara Caiu uma faesca ali, acho que caiu um raio cara Eita, vou desligar até Não, não Não, não Por que não? Por que? Não, não, não Não, não, não Não, não Eu estou tão feliz Mas eu morro aqui Ah, você morreu Eu esqueci disso A storm Então, por que você está juntos? É só o espírito É só o espírito O espírito é tão verdadeiro Eu vejo essas pessoas Que pessoas? Não, não Não, não